O mundo hoje é desolado, desolado por uma peste que a gente não tem uma certeza quanto a sua origem, sabendo-se que a origem desta peste é muito mais na maldade do que numa realidade meramente natural. Uma peste que traz na sua garupa todo um descontentamento e divisão. Na ciência, na política e nos povos. É um triste momento, aproveitado por esta nova ordem mundial do Deep State, desta tentativa de criar um novo Estado, um Estado profundo de autocontrole da humanidade, um Estado que quer se colocar no lugar de Deus. Como sempre foi as tentativas de implantação dos sistemas marxistas, de amordaçar o povo, de tirar a liberdade do povo. E o Deep State, o Estado profundo, ele tem esse propósito. Fazer um reset, resetar tudo o que nós temos de cultura de defesa da vida, de defesa da fé, de defesa da família, de defesa da propriedade privada, de defesa da liberdade. Para fazer da sociedade uma sociedade manipulada. E nós estamos já sendo manipulados com tantas incertezas, com tantas besteiras que vão se fazendo em relação a essa peste. desde os fechamentos das igrejas, que foi um absurdo, que clamará a Deus em cima da vida daqueles que não respeitam os direitos de Deus. E nós estamos vendo aqui e ali autoridades do Legislativo, Executivo e do Judiciário querendo fechar as cidades, como aconteceu agora em Búzios, no Rio de Janeiro. Uma vergonha. Como está acontecendo em Belo Horizonte, com esse prefeito de Belo Horizonte, querendo fechar tudo. Como esse governador de São Paulo, que são pessoas manipuladoras. mas o povo não vai abdicar da sua liberdade, da sua fé. Nós não podemos aceitar que nenhuma autoridade venha com essa lorota de fechar os nossos templos, de fechar as nossas igrejas, de privar a humanidade de dar a Deus o que é direito de Deus, o louvor. E eu acho que nós estamos muito fracos, nós bispos, sacerdotes, curvando diante desses governadores e prefeitos, nunca antes na história nós tivemos isso. E nós nos curvamos, sem questionar. Ora, se os bancos podem ficar abertos, se os hospitais estão abertos, se os aviões estão cheios de pessoas, se os comícios aglomeraram tanta gente, agora é querer fechar as igrejas? Não é aqui que o vírus está, o vírus não está no altar, não está na hóstia consagrada. E nós cristãos não somos filhos do medo, nós somos filhos da coragem. E se nós tivermos que morrer com a peste, nós vamos morrer na fé? Agora o sacerdote não pode dar unção? Um padre nosso morreu com essa peste sem a unção dos enfermos, porque não podemos dar a unção dos enfermos. É lamentável os direitos de Deus serem cerceados, tudo pela maldade da tentativa da nova ordem mundial para criar o Deep State, o estado profundo, como eles dizem. Nós, meus irmãos, não podemos nunca nos curvar diante dos homens. Nós sim somos chamados como a Santíssima Virgem a nos curvar diante de Cristo. Todos os presépios dignos, presépios de verdade, não são essas lambanças que se inventam por aí. Todos os presépios, a Virgem Maria está inclinada diante do menino Deus que chega. E São Pedro nos diz, mais vale que obedeçamos a Deus do que aos homens. A nossa obediência é a Deus, princípio e fim de tudo. Todos passarão, só Deus permanecerá. Mas Deus vai dar um sinal na vida daqueles que o negam. Daqueles que querem ditar as suas manias, os seus interesses políticos. Deus vai manifestar porque ele sempre manifesta. E aí Obrigado.